Veio no zap! Eu dei a casa da nossa! Eu dei a casa da nossa, chaves garoto! Me contaram com a verdade! Segura suaantagem! Por que você é morder? Olha que toca! Tu toca agora! Me falaram pra mim! Gente de verdade! Vamos lá! Vocês que me levavam a lá! Aê! Oxê! Oxê! Amor! Aí 심ar! Qual estão os homens? Qual estão os homens? Eu subo na rua de verdade! Traz! Pessoa me aprovou! Mama! Agora a senhora vai te dar! Traz! Pessoa me aprovou! Mota a puta na moto agora Mota seu pé no Fasco Vou apagar Pega o Fasco Sai, viu, sai Sai daí Veio no Zap